Onde foi a chave esta... ... 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 O que vai ser feito agora? Foi enviado uma foto desse artefato para o pessoal do gás, que eles vão avaliar se precisam ou não subir para a Limeira para retirar esse artefato. Há cerca de duas semanas, o pessoal já teve presente aqui na cidade de Limeira com uma ameaça de uma granada, que foram simulacros e granadas, mas eles já estiveram aqui. Então, existe grandes possibilidades de eles voltarem para cá. Há cerca de duas semanas, o pessoal já está chegando aqui na cidade de Limeira. Há cerca de duas semanas, o pessoal já está chegando aqui na cidade de Limeira. Há cerca de duas semanas, o pessoal já está chegando aqui na cidade de Limeira. Assustados ainda com toda a ocorrência? Agora não mais Por volta das 5 horas da tarde Um dos funcionários nossos da limpeza Foi fazer a retirada de lixo do banheiro masculino E constatou um objeto que poderia ser uma granada Acionou o bombeiro, nosso bombeiro civil A gente fez o recolhimento do material Colocamos em uma sala isolada Chamamos a polícia E todo o procedimento foi adequado Tivemos que aguardar o GAT Para poder o GAT verificar realmente O que se tratava por questão de segurança Houve um isolamento parcial da entrada do shopping Uma das entradas do shopping por questão de segurança Mas o shopping não ficou com risco nenhum Tanto que a própria Polícia Militar Ela fez uma avaliação completa da área O shopping todo passou por uma verificação Para ver se não tinham mais coisa Mas tudo tranquilo O shopping permaneceu aberto funcionando normalmente Foi apenas um susto Como eu conversei com vocês aqui antes da gravação Foi uma brincadeira de muito mau gosto Ou uma tentativa de algum tipo de sabotagem A gente não tem como acertar agora Uma declaração com relação a isso Só que a investigação vai começar a ser feita A partir das imagens que a gente tem Do circuito interno de TV E certamente nós vamos pegar o autor dessa Vamos tratar como brincadeira por enquanto Mas nós não vamos poupar esforço Para poder definir e identificar o autor dessa brincadeira Para poder tomar as medidas legais cabíveis Contra a pessoa e contra quem estiver por trás disso Não sei se o shopping está sendo alvo de perseguição Mas são coisas que vêm acontecendo recorrentemente com a gente Que a gente fica pensando Por que incomodamos tanto? É um empreendimento que foi trazido para a Limeira Foi comprado pelos proprietários atuais São pessoas que não são da cidade Que apostaram no crescimento da cidade Não apostaram no crescimento do shopping Para dar um conforto Uma qualidade de vida para o Limeirense Então se você ver que o shopping está passando Por constantes expansões Trazendo coisas boas para a população E aí a gente fica com a pergunta no ar Que infelizmente eu não tenho resposta para te dar agora E aí a gente fica com a pergunta no ar Que infelizmente eu não tenho atenção no ar Que infelizmente eu não tenho resposta E aí a gente fica com a pergunta no ar E aí a gente fica com a pergunta no ar